Música Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou É, nesta longa estrada da vida, longa e maravilhosa A trajetória da nossa existência Estamos aí nessa trajetória bonita, fascinante, encantadora É a nossa vida, minha gente, que se renova a cada amanhecer Portanto, bom dia O seu melhor bom dia hoje, gente Bom dia Bom dia, meu irmão Bom dia, minha irmã Hoje, dia 18 de agosto de 2022 O único da nossa história Não vai ter outro Não teve nem haverá 18 de agosto de 2022 É o único Então vamos vivê-lo bem Com gratidão no coração Com alegria Ah, tem os desafios? Tem Tem aquilo que desafia a nossa paz? Tem Mas tem a nossa fé É, tem a nossa fé Que nos manda olhar pra frente Com esperança e com alegria e com gratidão Então diga comigo Obrigado Senhor Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado por mais um amanhecer Obrigado Senhor Obrigado Senhor Diretor, vamos fazer uma visita agora A Capela do Santíssimo Sacramento Se estiver pronto, a gente vai agora Pronto? Tá aí Tá aí E diga comigo Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem neste momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Você visitando Jesus Eucarístico Nesta Quinta Eucarística Você pode sempre ir pelo site Evangelizarépreciso.com.br Na Quinta Eucarística você visita o Santíssimo Também aqui no Bom Dia Conosco É imagem ao vivo gente Se você passar alguém aí fazendo a sua adoração A gente vai ver É É uma visita a Jesus pode salvar uma vida Um dia Uma família, um lar Estamos na Semana Nacional da Família E hoje Jesus Eucarístico abençoe a sua família Eu vos darei um coração novo E peço esse coração novo a Deus Um coração novo na sua casa Um coração novo no seu lar Ezequiel 36, 23 a 28 É o texto bíblico de hoje A Bíblia tá ali aberta Tá aberta na página errada Não tem nenhum problema Daqui a pouco a gente abre junto com você No texto certinho de Ezequiel Capítulo 36, versículos 23 a 28 Hoje meu povo é a Quinta Eucarística Hoje é 18 de agosto É dia de uma santa muito importante Mas muito importante Santa Helena A grande Santa Helena Mãe do Imperador Constantino Foi uma das santas mais importantes Na história da igreja Porque ela se converteu ao cristianismo E Claro Foi muito determinante Na conversão do seu filho Do seu filho O Imperador Constantino E daí a conversão do Império Também romano Claro que tem questões políticas no meio Claro que tem uma série de fatores no meio Sempre tem Mas Santa Helena foi determinante Da conversão Portanto Do Imperador Constantino E de todo o Império Romano Ao cristianismo Santa Helena Rogai Por todos nós Hoje também Gente É dia do estagiário Atenção Estagiários É muito importante O estagiário Começa numa empresa Fazendo estágio Depois vai galgando Vários degraus Na carreira profissional E parabéns Às empresas Que abrem oportunidade Também aos estagiários Parabéns Estagiários Hoje é o seu dia Então se alegre aí E viva o seu estágio Realmente com muita determinação Com muita alegria E com muita paz Nesse coração aí Dia também Do Campo Limpo Sabe o que é isso Dia do Campo Limpo? É o dia da gente Que se conscientizasse Uma importância De recolher as embalagens De agrotóxicos Do campo Todas as associações Empresas Também o homem do campo Os fazendeiros aí As pessoas ligadas Diretamente a esta área A conscientização De recolher Todas as embalagens De agrotóxicos Gente Para não ter contaminação No meio ambiente No solo Na água No ar Quem sabe até É vamos deixar o campo limpo Hoje é dia do campo limpo Essa data é muito legal Eu falo aqui de Curitiba Sede da obra evangelizária Preciso 2.170 cidades Desse país afora Nos acompanha 19 capitais É o pessoal que acompanha Pela Parabólica Digital Olha os rincões Do nosso Brasil Você que acompanha Também pelos Pelo aplicativo Já fez o download Do aplicativo Faça No meu celular No meu celular Meu celular Já tem o download Aqui ó Onde eu vou Eu levo a TV Evangelizar E vou assistindo A programação da TV Evangelizar Você também pode fazer Você que acompanha pelo Youtube O programa fica disponível No youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial E eu não dei Bom dia Ainda para o Galo Bênção Paz e bem A Maria Costa Sandra Manzato Bom dia Padre Francisco Mais um dia de bênção Ao seu lado Olha que legal Obrigado Sandra Um abraço No Fernando também Ela já ouviu a sua voz Fernando E aí eu já vou dizer Bom dia Muito bom dia Deus abençoe Tamo junto mais uma vez Então daqui a pouco Eu dou um bom dia Mais qualificado Para o meu amigo Fernando Ricardo Muniz Sandra lá de Fortaleza Eliezer Cardoso Bom dia Padre Francisco Convindo o Carlos E o Fernando Para a nossa Roda de Viola Ah O pessoal lá Da comunidade Da Nossa Senhora Da Perseverança É isso Eliezer? Claro Maria Araújo Também está com a gente Bom dia Deus abençoe Raimunda Moura Bom dia Padre a sua benção Peço oração por mim Bruna da Silva Bom giorno É lá da Itália Bruna É lá da Itália Está acompanhando a gente Joaquim A audiência internacional É dando bom giorno Para a gente Bom giorno Bruna Terezinha Barbosa Também bom dia Padre Francisco A Lúcia de Sá Nelson Bezerra A Laura Laura Terto E Pedro Terto Queremos rezar Pela nossa família Para que haja paz Saúde, cura Conversão e libertação Por todas as famílias Pela sua Semana Nacional da Família Estamos rezando Pela sua família Clamando essa graça Pela força da benção Do Cristo Eucarístico Vem comigo aqui Quero dar bom dia Agora mais Qualificado Bom dia Meu amigo Fernando Beleza Fernando Deus abençoe Que bom né Começar o dia logo assim Já né Aqui ó 117, 120 Subindo aqui E subindo E subindo E subindo Que alegria São nossos amigos né Maravilha Povo que chama Apanhece o dia Mandando carinho Também a oração Uma prece Rezando com a gente E toma café com a gente E toma café com a gente Eu tô vendo ali Que tem um negócio diferente Ah hoje tá surtido Daqui a pouco eu mostro Você vai ver Tá especial Ah espera aí Surpresa Será que eu tava pensando É Faz tempo que a gente Não fala pro pessoal Pedir música né Ah opa Vamos falar pra eles Pedir música hoje Tá feito o desafio aí Tá feito o desafio pra você Se você quer ouvir alguma música Escreve aqui nos comentários Aqui do Facebook A gente vai dar uma olhadinha ali Segundo bloco Segundo bloco A gente responde O pedido musical A gente canta daí Com certeza Claro Fernando Combinadíssimo Fechado Sinal da cruz agora Comigo com o Fernando Pra gente abençoar O nosso dia Desde agora Assim ó Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 De mais digo amém com fé Amém Obrigado Senhor Por mais um dia Fernando vamos de moda boa De música Essa aí Zé Rico Milionário Zé Rico Imagens de Niterói Você que acompanha a gente No Rio de Janeiro Ô Niterói Ô Nikit Aquele abraço Vai atravessando a ponte Rio Niterói Vai de barco Olha as imagens De Niterói 22 graus agora Sete Opa Seis e quarenta e três agora Vai cantando Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou A vida é assim A vida está nas mãos de Deus Mas ela se projeta na eternidade O final desse mundo é dessa vida aqui É o começo da eternidade Então vamos viver como quem crê no céu E atenção galo Joaquim Dá uma olhada na nossa mesa Joaquim Eu vou até sentar aqui Porque olha gente Como é que está a nossa mesa hoje Tem um bolo de cenoura Tem o nosso mistão Tem a torta dos primos Dos parentes do Joaquim A torta de frango Joaquim Ai, ai, ai Não quero briga com Joaquim Tem ovo cozido gente Ah, a gente começa comendo ovo O melhor alimento Diz que depois do leite materno O melhor é o ovo E dá uma olhada Joaquim Na nossa bandeja Na nossa Olha os ovos que estão aqui Joaquim Esse ovo veio direto de Itu Dá uma olhada nisso gente Dá uma olhada se eu dou conta Num ovo desse tamanho Olha o tamanho do ovo gente Olha o tamanho desse ovo Olha isso Vou comparar com o ovo normal Normal assim Modo de dizer Olha aqui Esse é o ovo dos parentes do Joaquim Agora dá uma olhada nesse Dá uma olhada nisso gente Dá uma olhada nesse ovo Joaquim Será que algum parente seu Que trouxe esse ovo pra gente? Será que é? Ah Joaquim Dá um manjo nisso Olha gente Isso aqui eu vou revelar então Esse é o ovo da galinha normal Das parentes do Joaquim Tem até uns cozidos aqui Esse aqui Esse aqui ó É o ovo de pata Ó Esse que está na minha mão direita Agora esse aqui é de gança Olha o tamanho do ovo da gança Hoje está ilustrando aqui o nosso cenário Mas não é só ilustrar não Eu vou comer um ovo cozido hoje É Está aqui então os ovos hoje Diz que é um alimento muito bom Para a gente comer de manhã Qualquer horário do dia Mas sobretudo Alimento que É a maior célula Né É o ovo Uma célula Que a gente se alimenta dela Ô gente Deixa eu botar o nosso café agora Aqui ó Olha o cafezinho sendo servido Ué Ué Fernando cadê sua xícara Ah está ali ó Está aqui ó Está ali pronto Está ali Eu vou servir um cafezinho para você também Fernando Eu vou servir até um ovo para você daqui a pouco Vamos hoje É hoje tem Hoje você está podendo Eu vi que tem um pãozinho ali Ah tem o bolo de cenoura Rapaz Cobertura de chocolate Tem o pão Tem também a torta de Frango dos parentes do Joaquim E o seu café aí Como é que está Está tão especial como o nosso Manda para falar para a gente Comenta com a gente aí no Facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial E agora eu quero falar do Vem meu povo Final de semana chegando mais uma classificatória Mais uma audição chegando Né E hoje quem faz o convite para você acompanhar aí a próxima audição do Festival Vem Adivinha quem é Adivinha quem é É o padre Reginaldo Manzotti Roda o VT Filhos queridos Eu quero anunciar com grande alegria Que a última etapa da audição do Vem Acontecerá no próximo sábado Dia 20 de agosto Onde em Maringá Às 19 horas Entrada gratuita No auditório João Paulo II Você de todo o Brasil Acompanhe a edição do Vem 2022 Em Maringá Participe no auditório João Paulo II Evento gratuito Às 19 horas Deus abençoe Então é isso Auditório João Paulo II Em Maringá Segunda Terceira já Terceira audição É a última Classificatória Do Festival Vem Você vai acompanhar tudo com a gente aqui ao vivo Danilo Diba Comandando aí a equipe do Vem E depois vem as semifinais E depois as finais Você vai acompanhar tudo aqui O coração já vai disparando É o Vem É o maior festival de música católica De composições Da TV Católica Brasileira Que Deus abençoe o povo Que vai partilhando também o seu talento O seu dom de cantar Gente, hoje é dia de Santa Helena E a gente vai conhecer um pouco a história dessa santa Mas que foi muito importante Na história No contexto da história Do cristianismo Vamos conhecer comigo a história de Santa Helena? Vai lá Santa Helena Flávia Júlia Helena Nasceu no ano de 244 Na cidade de Bitínia Uma província do Império Romano Era de família simples Muito jovem Casou-se com Constâncio Cloro Que era militar Deste casamento Nasceu Constantino O imperador Maximiano Quis que o marido de Helena Trabalhasse para o governo romano Para isso Ele teria que deixar Helena E se casar com Teodora Parente do imperador Helena passou então A cuidar somente da educação Do filho Constantino Depois da morte de Constâncio Cloro Constantino foi aclamado Imperador Romano Helena acompanhou o filho Em seu novo trabalho Em uma batalha quase perdida Constantino teve uma visão Uma cruz brilhante no céu E as palavras Com este sinal vencerás Constantino então Mandou pintar as bandeiras E estandartes de seu exército Com esta cruz E venceu Este acontecimento Causou a conversão De Constantino E de Helena Como também o fim Da perseguição aos cristãos O maior desejo de Helena Era visitar a Terra Santa Apesar da idade Ela conseguiu realizar O seu sonho Lá ela acompanhou As escavações Em busca da Cruz de Cristo O reencontro Da verdadeira Cruz de Cristo Levou a instituição Da festa litúrgica Da Santa Cruz Pressentindo sua morte Helena voltou Para perto do filho Constantino E veio a falecer No ano 330 Aos 80 anos Hoje Os restos mortais De Santa Helena Estão em Roma No Vaticano Santa Helena Rogai por nós Santa Helena Rogai por nós A grande Santa Helena Olha quanta coisa Ligada a ela As grandes basílicas Da Terra Santa Você que vai andar Com a peregrina Brasil Daqui a pouco A gente vai falar Da Terra Santa As grandes basílicas As grandes igrejas Da Terra Santa No Monte Tabor Lá em Nazaré Lá em Jerusalém Do Santo Sepulcro Em Belém Da Natividade Todas construídas Por determinação De Santa Helena Mãe do Imperador Tinha cacife Para isso Mas sobretudo Tinha fé Para isso Grande Santa Helena Festa da Santa Cruz Trouxe a cruz A cruz de Jesus E aí então A festa Descobriu De maneira milagrosa É uma história Muito bonita A cruz de Jesus Então vários episódios Envolvendo a grande Santa Helena Fernando Eu estou com o seu Pratinho aqui Que hoje é um pratão Fernando Dá uma olhada nisso Olha Tem a torta Tem a torta De frango Vamos trocar Pronto Tem a torta De frango Dos parentes Do Joaquim Tem o bolo De cenoura Ó Joaquim Já está de olho Falei dos parentes Dele Ele se manifestou Tem o mistão Tem até ovo Aí meu amigo Ovo Torta Dos parentes Do Joaquim Vai engordar Dessa vez você engorda Pronto Está decidido Está me tratando Melhor que a Michelle Já Ó mas é claro Rapaz Um abraço Para a Michelle Né Michelle Acompanhando a gente lá Ó Cafezão bacana Com a gente Fernando E você tomando café Também Vai acompanhando a gente Aí vai aí Dizendo como é que está O seu café Fernando Deixa eu falar agora Do que? Do evangelizar Fortaleza Está decidido Gente Está marcado Eita 15º evangelizar Fortaleza 15 de outubro Vai ser mais ou menos Assim É na praia de Irassema Eu estou sabendo Bendito seja Deus Que enviou os seus anjos E livrou Os seus servos Esse é o tema Venha presencialmente Você que é de Fortaleza Você que é de todo o estado Do Ceará Do Nordeste afora Organize sua caravana Sua comitiva Vai ser maravilhoso A TV evangelizar Claro Vai transmitir na íntegra É o evangelizar Fortaleza 15º Agora Depois desse período De pandemia Voltando O padre Reginaldo Manzotti Se encontrando aí Com milhares Milhões De pessoas Na praia de Irassema Já está marcado Gente Que boa notícia Joaquim Que notícia maravilhosa É O pessoal de Fortaleza Já está feliz Já está contente Com o evangelizar Fortaleza Tem uma tela Para a gente ver melhor Os detalhes aí Do evangelizar Fortaleza Está aí Você dá um print Para não se esquecer Da programação Do dia É dia 15 de outubro Né gente A partir das 12 horas É Ao 15º Evangelizar Fortaleza É Na praia Então De Irassema Juntos evangelizamos mais Esse é o tema E o lema É esse Bendito seja Deus Que enviou os seus anjos E nos livrou E livrou os seus servos Que bacana Que notícia boa Para a gente começar bem O nosso Dia de hoje E tem a noite de louvor É isso diretor Noite de louvor Vai ser especial A quarta semana Dessa série Tu és o meu escudo E minha fortaleza Vamos acompanhar Como é que vai ser Roda o VT Na próxima segunda Apodere-se do escudo E da fortaleza De Deus Aquele que tem fé Conquistará a vitória Você pode mais Você pode ir além Deus tem planos maravilhosos Para você Na quarta semana Da série Que invoca A proteção do Senhor Unidos nessa fé Vamos adorar O Santíssimo Com o Padre Elton Da Congregação Do Sagrado Coração de Jesus De Santa Catarina Nada e ninguém Pode nos separar Do amor de Deus E louvar com o fervor Momento realmente De entrega De abertura Do coração Onde a graça De Deus acontece E acontece E milagres Acontecem E o milagre Está chegando Para você Na sua vida Também A bênção Está chegando Jesus continua Operando milagres Maravilhosos Noite de louvor O maior grupo De oração Do Brasil O maior grupo De oração Pela TV Do Brasil É aqui no auditório Você que é de Curitiba Região Metropolitana Vem participar com a gente Venha Você que é de fora Vai de fora Modo de dizer Você que não é daqui De Curitiba Vai acompanhar Tudo pela TV Evangelizar Pelas redes sociais Também Vai colocando Já desde já O seu pedido de oração E olha só Os convidados Que vão estar com a gente Olha só Olha que legal É o Eduardo Oliveira Na pregação Também na adoração O Padre Elton Iomes De Santa Catarina E no louvor A Raquel Carpejani De São Paulo São os convidados E você claro Você nosso convidado especial Maravilhoso Seja muito bem-vindo Na noite de louvor Vai divulgando Divulga também A noite de louvor O maior grupo de oração Nacional pela TV Aqui O grupo de oração Da TV Evangelizar E agora Estamos na semana Nacional da família Gente Semana nacional da família Você consagrando A sua família Hoje Pedindo um coração novo Não um coração de pedra Quantos corações de pedra Quantos corações endurecidos E você está rezando Comigo hoje Dizendo Olha Senhor Eu vos darei Um coração novo Promessa de Jesus Promessa de Jesus Eucarístico Promessa lá de Deus Para Ezequiel Dando um coração Novo a você Então vamos rezar Pela paz Vamos rezar Clamando a paz Clamando um coração Novo No seu coração No seu peito No seio Da sua família Um coração renovado Vem comigo Vem aqui Pertinho dele São Francisco de Assis Rezando pela paz Senhor Fazei de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Senhor Ofensa que machuca As famílias Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Meu Deus Divisões Intrigas Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Senhor Escuridão Trevas Que eu leve A luz Ó mestre Fazei que eu procure mais Na minha família Consolar Que ser consolado Na minha família Amar Que ser amado Mais perdoar Do que ser perdoado Enfim Pois é dando Que se recebe É dando Que se recebe Olha a gratuidade Perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Eu quero ser Jesus amado Como um vaso Nas mãos Do oleiro Toma minha vida E faz-me E faz-me de novo Quero ser um vaso Nas mãos Nas mãos do oleiro Nas mãos Do divino oleiro Nosso Deus Transforma Jesus Também as nossas famílias Obrigado Senhor Gente Olha que coisa legal Uma mensagem Mostrando a importância Do associado Pois junto com a obra Evangelizar é preciso Você transforma Este mundo Transforma nele Para melhor A importância Da doação De abrir o coração Rodo VT Muitas vezes Em nossas vidas Enfrentamos momentos De crise Mediante a generosidade Dos associados Milhares de famílias Recebem conforto E esperança Com o trabalho Da obra Evangelizar é preciso Junto com a obra Evangelizar Você ajuda A criar um mundo Mais fraterno Como Jesus nos pediu Graças a sua contribuição Nós conseguimos Proteger aqueles Que tanto precisam De cuidado Em tempos tão difíceis Você faz sua doação E juntos Exercitamos A solidariedade Olha gente Fazendo aí Esta Esta abertura Do coração Eu já comecei Tomando meu café Aqui Já deu uma mordida No ovo aqui Joaquim está maravilhoso Esse ovo É de algum parente Seu Joaquim Eu sei que eu já Dei uma mordida aqui E está delicioso A gente vai tomando café Tomando café com você Também aí Você nos acompanhando A gente vai para o intervalo Já Fernando Passa rápido demais Passa rápido demais Eu quero dar uma mordida No meu ovo ali também Deixa no intervalo Deixa para nós Vamos cantando então Fernando Com imagens de onde? De pato branco Hoje é dia das aves Aqui Um abraço para pato branco 15 graus Em pato branco Tem ovo de pata Hoje por aqui Em homenagem a pato branco Um abraço para esse povo querido Joaquim mandou um abraço Para pato branco São seus parentes no fim A cidade de pato branco Nosso carinho Nossa brincadeira também Claro Nosso carinho para pato branco Vamos para o intervalo cantando E a gente volta já Olha que linda pato branco Maravilhosa Vamos cantando A gente volta já Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar Inscreva-se agora Estamos de volta minha gente Voltei sentado Porque a gente está com um ovo E está com a torta de frango Hoje está tudo ave aqui Joaquim Olha só Estou tomando café gente Eu já tenho Olha o ovo O meu ovo Já comi a metade E agora vai o resto E sabe quem está acompanhando a gente? A Claudinha A Claudinha Andrade Bom dia Claudinha Joaquim dá um bom dia para a Claudinha Acabou de mandar um recado para a gente aqui Um beijo Ah Claudinha Deus abençoe você Sua família querida Acompanhando a grande cantora Nossa irmãzinha querida Vem tomar um café um dia com a gente aqui Claudinha Aqui ao vivo Vem cantar com a gente Vem tomar um café Aqui no Bom Dia Não é Fernando? Saudade da Claudinha né Fernando? Pois é Você sabe o que eu estava pensando Você viu Claudinha Essa semana É Exatamente isso Falei para a Michelle Falei assim Pô eu estou com uma saudade de ministrar com a Claudinha Ela é maravilhosa A última vez a gente ministrou junto E tem um mês e pouco eu acho Bacana demais Um grande abraço Obrigado Claudinha Pela audiência qualificadíssima né Joaquim A audiência qualificada da Claudinha Acompanhando a gente Que bacana gente Gente olha só Ontem Teve audiência do Papa Francisco Na Sala Paulo VI E teve Dois eventos um pouco assim diferentes Primeiro que um dos guardas suíços Acabaram desmaiando E desmaiou É Primeiro desmaiou o guarda suíço Você está vendo imagens aí O guarda O que tudo indica Houve uma queda de pressão O pessoal ainda não divulgou Uma nota oficial Mas a nota provisória Da comunicação lá da Santa Sé Foi que houve uma queda de pressão E o guarda Mas está tudo bem com ele Não tem problema nenhum E em seguida gente Teve um evento Um fato Tão fofo Tão fofo O Papa falando Ia falar para os fiéis De língua italiana De repente De repente Do nada Ah Você vai ver o que aconteceu Roda o VT Santo Padre E prega o VT E prega o VT E de repente O Papa É surpreendido por essa criança Por esse garotinho Que entra E o Papa o acolhe Ele fica completamente à vontade O Papa diz Olha como ele está à vontade Olha como ele está à vontade O Papa até pediu Senta Acomoda-te Fica sentadinho aí Tranquilo Fica à vontade E ele ficou até o final da audiência Ficou até o final Ficou de boa E o Papa inclusive comentou Na audiência Ele estava falando sobre a relação Entre as pessoas idosas E os mais jovens E o Papa olhou para o garotinho E aquilo ilustrou tão bem Olha que cena bonita gente Que cena maravilhosa Veja como que os As pessoas de coração puro Se entendem e se encontram O Papa Francisco Com este garotinho Não foi revelado o nome do garoto A gente não sabe Mas Jesus disse Deixai Vir a mim As crianças Porque delas É o reino dos céus Aí ó Tá vendo? Essa imagem Vai inspirar também O seu dia Essa cena Tão bonita Que aconteceu ontem Na sala Paulo VI Lá no Vaticano Fernando Vamos de música Vamos de moda Vamos cantando O que vai ser agora Fernando? Vai lá Ando devagar Porque já tive pressa Legal demais Imagens de Fortaleza agora Porque já chorei Vamos dar um bom dia Para Fortaleza Joaquim Olha que linda Fortaleza Acompanhando a gente Vem aí o evangelizar Fortaleza Minha gente Vai aquecendo o coração 27.1 O canal lá Que o pessoal Acompanha a gente Ao vivo Nesse momento Em Fortaleza 24 graus 24 graus A temperatura Amanhecendo com a gente Fortaleza Bom dia Vai cantando Conhecer Conhecer as manhas Conhecer as manhas Na vida Seja simplesmente Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho Levando a boiadeiro Levando a boiada Eu vou Tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou É preciso compreender Pra terminar Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor É preciso pulsar com a vida É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ah que música linda Gente Lindíssima né Fernando Falando em música Fernando Como é que tá aí Será no Facebook Será que o pessoal Tá pedindo música Pra nós Pra você né Pediram ali viu Pediram Já tem vários pedidos Muito especial Eu acho que dá pra gente Atender daqui a pouco Muito especial Vai colocando o seu pedido Vai que o seu Seja atendido também Vai comentando aí Vai comentando Vamos voltar pra Capela Do Santíssimo gente Agora Tem uma pessoa Fazendo adoração Lá nesse momento Tá vendo É ao vivo gente Alguém chegou Tá lá fazendo a sua visita Ao Santíssimo E você visitando com a gente Na Quinta Eucarística Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Maravilha Coisa maravilhosa Visitando o Santíssimo Com a gente E hoje é dia do estagiário Daqui a pouco Eu quero ver os pedidos musicais Aqui ó Atenção estagiários O Evangelizar Ensina de hoje Nos mostra a função Do estagiário Do estagiário Acompanhe comigo O estágio É considerado Uma etapa Muito importante Para o desenvolvimento Da carreira De qualquer profissional Ele é responsável Muitas vezes Por facilitar A entrada No mercado De trabalho Cada vez mais As empresas Estão valorizando Os estudantes Durante o período De estágio Os números comprovam De acordo com dados Do Centro de Integração Empresa-Escola O CIE Nos últimos dois anos O país registrou Uma alta De 23,8% Dessas vagas No país Existem diversas Regras Para que o estagiário Não seja visto Como mão de obra Barata Pela empresa E tenha oportunidade De aprimoramento Profissional Aquele modelo De estagiário Que estava na empresa Apenas para Servir café Não existe mais Isso porque Muitos gestores Começaram a enxergar Potencial Nesses estudantes A empresa Percebeu Que pode treiná-lo De acordo Com os próprios valores Afinal Todo iniciante Tem a possibilidade De um dia Se tornar Um grande líder Ou um funcionário Estratégico Do futuro Por outro lado Para os jovens Abraçar A oportunidade De se desenvolver Na área De formação É o maior Ganho Dessa fase Importantíssima Chamada Estágio Espero que tenham gostado Te encontro Desde agora O seu pedido De oração Daqui a pouquinho Joaquim Tem missa Chama o povo É Está aqui Está tudo preparado Você está vendo Aqui de cima Do santuário Nossa senhora de Guadalupe De Jesus Hoje Hoje é o nosso amigo Frei Anderson Rosa Joaquim Que vai celebrar Nosso amigo Frei Anderson Um abraço Frei Anderson Vai ser o Frei Anderson Que vai presidir a missa Você vai acompanhar Tudo aqui E logo depois Da missa Ricardo Vilches Com Evangelizar em Forma Trazendo a informação Para a sua manhã Então vem para cá Ricardo Vilches Bom dia meu amigo Bom dia Padre Francis Quase que eu não chego Hoje Bom dia pessoal Pô a chuva Rapaz Aqui perto do parque Do passeio público Nossa Já tem aquelas Sabe aquela Na pista assim Fica aquelas Aquelas poças d'água As poças d'água E olha É que está chovendo Desde ontem Em umas Quatro horas Vai acumulando E tá E vem E vem Mas não estou reclamando não Que chuva é bom Olha que imagem bacana Ah e outra coisa Para quem está curioso Aqui em Curitiba É o seguinte Nós amanhecemos aqui Com 14 graus E a máxima prevista Para hoje é 16 Não vai sair disso não Quer dizer até as 6 horas da tarde Depois começa a cair Vai cair 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 Aí na madrugada É aquela previsão de geada Nesse momento 16 graus É É a máxima de hoje É a máxima Não vai passar disso Com chuva E tá um ventinho Sabe que vocês pegam O guarda-chuva pequeno Dá aquelas molhadas no ombro Assim Vem aquele vento Minhas armas do purgador E o pé Que não esquenta mais Tá louco Seguinte Hoje no Evangelizar em Forma Nós vamos tratar também Daquelas pesquisas Que sempre retratam O momento atual do brasileiro Por exemplo Uma pesquisa foi feita Levando em consideração Os últimos 3 meses E o hábito do brasileiro De pagar contas 40% das famílias pesquisadas Atrasaram algum tipo de continha Olha só Atrasar nem na de implência não Tá gente Na de implência Deixar de pagar Esqueci Não Atrasei Aí vem a pergunta Atrasou por quê Porque naquele dia Do vencimento do boleto Tava sem dinheiro Olha aí Então é assim É uma característica Da nossa economia Aquela coisa assim De escolher qual conta pagar Porque as contas estão vindo E o dinheirinho tá curto Vai priorizando Essa é uma característica E outro dado importantíssimo Que nós vamos trazer Uma pesquisa Sobre o jovem brasileiro A perspectiva Que eles têm de Brasil E o que me chamou a atenção Foi um dado Dizendo o seguinte De cada dez jovens entrevistados Seis Se pudessem Sairiam do Brasil Sairiam do Brasil O que é isso Os problemas pra eles Infraestrutura De educação Infraestrutura Em saúde E custo De vida É uma moçada Que tá muito preocupada Porque primeiro Nós já trouxemos aqui O índice de desemprego Entre os mais novos É o dobro Da média geral Então essa moçada Não arruma emprego Quando arruma emprego O salário é baixo E aí o produto Sempre subindo Aluguel Mercado Então eles falam O custo de vida no Brasil Tá caro E tá caro E eles têm essa perspectiva De que lá fora A coisa pode ser E o jovem pensa assim Eu sou jovem E ainda dá tempo De começar Fazer um novo começo Em outro lugar Em outro país Esse é o ponto Quem é que nunca pensou Assim A minha geração Ela teve oportunidade Enfim Mas sempre pensam Puxa vida Se eu tivesse tido A oportunidade Eu também teria Pelo menos pra conhecer Quebrar Quebrar a cabeça lá fora Pois é Mas tá bom né padre Uma pergunta só Pois não Você já viu um ovo Desse tamanho aqui Ricardo Dá uma olhada nisso Mas isso é de galinha? É de gança É de gança? Pô não tinha visto não Olha o tamanho Esse é o de galinha normal Esse é da pata Esse é da gança Dá uma olhada nisso E isso aqui Dá pra fazer aquele melete? Dá um meletão No capricho É? Maravilhoso Vocês vão fazer aí? Vamos Vocês estão passando bem né? Leva um pronto Seu melete Seu café da manhã Pronto Vocês estão passando bem Valeu Valeu Fui hein Valeu 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 Eita gente Nossa descontração Aqui também Daqui a pouquinho Você já sabe Ricardo Viu X8 e 20 Evangelizar informa Trazendo as boas notícias Aqui Nas manhãs Da TV Evangelizar Diretor pensamento do dia Enche a tela agora Isso Pensamento do dia Pra inspirar o seu dia Sobre o estagiário É? Sobre o estagiário? Não, não A verdadeira família É aquela Unida pelo espírito E não pelo sangue É por causa da semana Nacional da família Vou repetir A verdadeira família É aquela unida Pelo espírito E não pelo sangue Ah E falando nisso gente Fernando Fernando Já que falou em família O pessoal pediu Várias músicas aí Mas a mais pedida Qual que foi? Eu até peguei E escrevi o nome aqui Hoje Eu queria com muito carinho Atender o pedido Da Rosemary Viviane Olha só Ela escreveu assim Música Oração Da família Pra sua família Padre Zezinho Padre Zezinho Pra Rosemary Pra todas as nossas famílias Vamos cantar? Pra minha Vamos cantar Oração pela família Atendendo o pedido Que a família Comece e termine Sabendo onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher Seja um céu De ternura Aconchego E calor E que os filhos Conheçam a força Que brota Do amor E põe as mãos Pra sua família Marido Espão Filhos Abençoa 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 A minha Também A Sagrada Família De Nazaré Nossa família Abençoa 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 Que maravilha Que maravilha o grande tesouro, o coração da gente fica batendo acelerado, quando a gente lembra da família, o grande tesouro que Deus nos deu, e eu quero falar agora para você gente, da Peregrina Brasil venha junto com a Peregrina Brasil e a TV Evangelizar, e o Padre Thomas o Padre Thomas, aos santuários marianos, França e Portugal, serão 11 dias de espiritualidade, imersão na Bíblia e na cultura desses dois países conheceremos a França, meu povo em Paris, Champs-Élysées o Arco do Triunfo, a Praça da Concórdia, Notre Dame falei certinho Ciro, falei né a Torre Eiffel a Capela da Medalha Milagrosa, em Lisier Lisier, terra de Santa Terezinha visitaremos o Santuário de Santa Terezinha do Menino Jesus, o Carmelo, a Basílica Principal, a Cripta em Lourdes, Lourdes o Santuário de Lourdes visitaremos o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes gente, incluindo as Basílicas Principais, Fonte Milagrosa, Gruta de Massabiel, a Casa de Bernadette Subiru e o Calabouço, é em Portugal, atenção visitaremos Santarém, onde aconteceu o Milagre Eucarístico, as cidades de Óbidos Nazaré e Batalha, visitaremos também os locais relacionados às aparições de Nossa Senhora àqueles meninos, aos pastorinhos, lá em Fátima a casa onde eles viveram, a Capela das Aparições, a Basílica do Rosário e participaremos da procissão das velas, peregrinar nos faz entender melhor as sagradas escrituras, conhecer a vida dos santos, afinal somos todos peregrinos peregrinar também é evangelizar e evangelizar é preciso Peregrina Brasil e TV, evangelizar realizar o seu sonho, é a nossa missão, atenção Galo Joaquim, chama o povo pra data de saída, é gente, vai se programando aí, olha, é junho de 2023, junho de 2023, dá tempo de você se organizar não pode ficar fora dessa, mais de jeito nenhum, telefone whatsapp e contato da peregrina Brasil tá na tela também, whatsapp é de São Paulo e telefone 11 2942 8332 11 2942 8332 ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br maravilhoso, não dá pra ficar de fora e falando em peregrinação, Fernando em primeiríssima mão, atenção será que dá? Será? Venha junto com o padre Francisco e também com a companhia do Fernando, pra gente fazer uma viagem inesquecível, ano que vem gente, 2023 setembro, setembro, Turquia e Grécia a gente vai estar junto nesse projeto obrigado pessoal da Peregrina Brasil pela parceria de sempre, vai ser um grande prazer, vem junto com a gente, vai se organizando, legal demais gente, abra sua bíblia agora livro de Ezequiel capítulo 38 é isso? 36 Ezequiel 36, minha bíblia está aberta aqui Ezequiel 36 deixa eu ver o versículo, pra eu não mentir pra vocês Ezequiel 36, 23 a 28 tá bom? Abra sua bíblia aí vou lendo já a palavra de Deus 32 a 38 Ezequiel 36 repetindo 23 até o 28 leitura do livro do profeta Ezequiel quero manifestar a santidade do meu augusto nome profanando entre as nações aliás quero manifestar a santidade do meu augusto nome que aviltastes profanando entre as nações a fim de que conheçam que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor quando sob os olhares eu houver manifestado a minha santidade por meu proceder em relação a vós olha essa eu vos retirarei do meio das nações eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo derramarei sobre vós uma água pura e vocês serão purificados de toda imundice de toda idolatria de toda abominação e essa é a frase eu vos darei um coração novo versículo 26 eu vos darei um coração novo e vos porei um espírito novo tirarei do vosso peito um coração de pedra e vos darei um coração de carne dentro de vós colocarei o meu espírito fazendo com que obedeçais as minhas leis e cigais e observeis os meus preceitos palavra do Senhor graças a Deus olha gente promessa de Deus para o povo de Israel e hoje para você para a sua família você que andou profanando quem sabe o nome do Senhor quem sabe com a conduta que não era da vontade do Senhor Deus promete a você um tempo de conversão Deus promete a sua família um tempo novo você que andou com sua família por caminhos de dor de sofrimento eu vos darei um coração novo tirarei do vosso peito esse coração de pedra e a gente vai rezar agora Fernando cantando essa música são verdades do tempo é hora de amar agora é hora de dizer o seu sim agora é hora de acolher o amor agora ame mais abrace mais ame mais é hora de amar um coração novo está aí este coração um coração de pedra um coração de carne um coração capaz de amar o tempo temos para respirar fale mais ouça mais vale a pena lembrar que a vida é curta demais para encerrar vai lá vale mais ouça mais vale a pena lembrar que a vida é curta demais essa hora é hora de ser família um coração capaz de amar tira o coração de pedra Deus quer te dar esse presente um coração de carne capaz de amar bacana demais falando em coração aberto gente eu quero falar da campanha da Santa Chagas 2022 participe você ainda não fez a sua contribuição extra na quinta etapa quinta etapa da campanha da Santa Chagas nesse mês é a quinta etapa e você vai acompanhar um convite especial da irmã Maria Raquel para você participar da quinta etapa roda o VT estamos em agosto sabe o que isso significa que chegamos a quinta e última etapa da campanha Jesus da Santa Chagas 2022 um dos nossos objetivos é tirar este ano do papel a construção do centro de acolhimento ao fiel e peregrino mais do que um simples prédio este é um espaço que pretende ser um local dedicado a fé católica e a expansão da devoção a Jesus das Santas Chagas faça parte deste momento histórico com a gente realize a sua doação extra de qualquer valor aproveite também e reze conosco meditando sobre a virtude da mansidão está aí o convite da irmã Maria Raquel você participando e vai participar com a gente olha aí esse é o projeto gente que vai sair do papel com o seu sim é o centro de acolhimento ao fiel e peregrino aqui anexo ao santuário aqui na obra evangelizar é preciso e também a ampliação do sinal evangelizador o sinal da TV evangelizar então a virtude da mansidão você vai rezando vai fazendo sua contribuição extra ainda está tempo ainda dá tempo mês de agosto é quinta etapa você participando com a gente minha gente minha gente agora então é hora de bênção para você obrigado a você que esteve com a gente obrigado ao povo que está com a gente Joaquim vamos agradecer esse povo bonito que está aqui no facebook.com barra tv evangelizar oficial tem muita gente dando bom dia recebendo bom dia o povo que nos acompanhou que rezou com a gente claro que não dá para ler nem nem 10% nem 5% nos comentários mas depois eu corro o olho aqui e acolho o seu pedido de oração falando nisso benção na sua vida o senhor esteja convosco ele está no meio de nós desce e permaneça sobre a sua água sobre a sua vida sobre o seu dia sobre a sua quinta eucarística sobre a sua semana nacional da família sobre a sua família o seu lar um coração novo capaz de amar a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém ah como está bom como está bom minha gente tomar uma aguinha e a gente vai encerrar nesse clima nesse clima de oração Fernando já subiu para a missa Joaquim chama o povo para a missa olha o Fernando aí já preparando está tudo pronto é Fernandão está lá vai colocando sua intenção Joaquim já chamou você para a missa imagens de cascavel com essa trilha com esse fundo musical preparando o seu coração abrindo o coração para a missa uma intenção especial pela sua família uma intenção especial pelo seu lar 16 graus em cascavel agora minha gente 16 graus canal 50.1 pessoal acompanhando a gente preparando o coração para a missa é o Frei Anderson Joaquim hoje que vai estar na missa é o Frei Anderson vamos acolher o Frei Anderson que vai estar com a gente obrigado meu Deus por mais um programa obrigado e até amanhã sexta da misericórdia você com a gente aqui acompanhando o bom dia evangelizar encerrando com imagens da capela você já vai se preparando porque vem aí a santa missa vai ser maravilhosa vai ser especial sexta da misericórdia e até sexta da misericórdia até amanhã Deus abençoe o seu dia e aí e aí e aí Tchau.